Avenida Antônio Fidelis no Parque Amazônia é... e não é asfaltada. Aí ó, na mesma imagem. São 100 metros de terra e lixo, entulho, área de invasão. Dor de cabeça pra quem mora por aqui. Há uma área de lazer aqui pra nós, uma academia pra idoso. Porque nós não temos nada aqui, nem um ônibus nós não temos perto. A gente vai pegar um ônibus aqui e é longe. Tudo que é ruim ali em frente a essa chaca é que tal o abandono. Virou foi, com licença da palavra, morreu. Esse problema aqui nós enfrentamos aqui há muitos anos, 37 anos. Eu vim pra cá e não tinha nem asfalto. E continua não tendo? Não tem não. Isso aqui entra prefeito, sai prefeito, tem só ela que vai arrumar, que ia arrumar, nunca arrumou. A área aqui não é regularizada, talvez seja a desculpa da prefeitura pra não asfaltar. Mas a troca de piso, quer dizer, o asfalto, precisa vir acompanhada também de segurança pública. A Maria de Lourdes tá se dando mal. Há um ano construiu esse barraco pra alugar, mas só faltam carregar telhas e tijolos. A fiação do barraco arrancou tudo. Roubaram? Roubaram tudo. E além de roubar, eles ainda dormem aqui. Já mudei três, eles já estouraram três portas. Agora não deixo mais trancado, deixo aberto. E as tomadas arrancou tudo, cortou tudo. E outras coisas a mais. Esse murão da esquina não foi obstáculo pros bandidos roubarem a casa do Manuel. Estourou ali, me roubou aqui, ó. Me deu um prejuízo de 12 milhões aí, ó. Agora, esses dias, só de ferramenta. 12 mil reais. 12 mil reais. E tá bagunça lá, né? Já vendi um pouco pro ferro velho também, porque ele não adiantou os mil, ele levou. Nós vivemos presos em casa. Eu chego em casa, eu tenho que dar uma volta no quarteirão pra mim poder saber se eu posso entrar ou não. De medo? De medo. E as pessoas falam porque alguém pode te abordar. Toda essa área que você viu aí, tranquila, com pés de manga, uma extensa área verde, tem bananal e tudo mais, é chamada de Rocinha aqui do Parque Amazônia, que fica ao lado da Avenida Antônio Fidelis. Seria uma área bucólica, tranquila, até uma atmosfera rural, se tudo isso que eu acabei de falar agora não fosse frequentado por pessoas que trazem dor de cabeça. Não é verdade? O senhor mora há quanto tempo aqui? Como é que é? 41 anos. 41 anos. E como é que é? O que é que chega aqui? Que tipo de gente frequenta aqui? As pessoas que usam droga, né? Que moram aqui, já fiquei há muito tempo aí na Rocinha. Atrapalha o senhor aqui? Como é que é? Atrapalha um pouco, né? Porque a pessoa fica até com medo, né? O Henrique tem uma academia de tênis a 30 metros do problema, aí ó. É no visual. Mas já foi alcançado pelos frequentadores da área. Foi assaltado quantas vezes aqui? Só aqui três vezes. Levaram muita coisa? Levaram em mercadoria valores bem altos, cerca de 500 a 600 reais em mercadoria. E o constrangimento aos clientes? O constrangimento para os alunos é o que mais pesa, né? Porque você está aqui tentando oferecer uma qualidade de vida, né? Dentro de Goiânia, próximo a bairros nobres, a gente tenta oferecer uma qualidade de vida e à noite tem esses importunos, que é a pessoa vir, dar de frente com isso, conviver lado a lado com o tráfico, sendo que eles estão buscando lazer. Para terminar a história e começar as providências, uma entrevista que homenageia a pioneira do pedaço. A minha direita, Domingas Martins, 81 anos, mora aqui desde 1970, hein? Cinco. 75? 75. Nunca viu asfalto no pezinho dela por aqui? Pioneira da cidade. Eu morei aqui oito anos com vela acesa. Falei, eu mudei para Goiânia ou para Roça? Como é que foi a coisa? E reclamei, fiz baixo assinado, chegou essa energia, esse esporte aqui, na época. Agora eu estou esperando essa melhoria que todo mundo já disse, todo mundo já falou. E para finalizar, também, um puxão de orelhas no administrador municipal, de quem tem moral para isso, hein? Isso, Rezende, você prometeu para todos, quando estava pedindo voto. Principalmente esse asfalto da Avenida Antônio Fidelis. Eu moro há 75 anos aqui esperando melhoria e isso, Rezende.